Oi pessoal, tudo bem? Sexta-feira, hoje uma mensagem extraordinária, vamos dizer assim. Bom, todo mundo deve estar sabendo do que aconteceu ontem com o STF, mas pessoal, já era esperado, a grande verdade é essa. E é o seguinte, eu sei que a gente fica triste, muitas vezes desanimado com a corrupção patente no Brasil, mas pessoal, a gente já sabia, é um sistema, a gente está lutando contra um sistema, mas não vamos desanimar, pessoal, a gente está ganhando, o povo brasileiro está ganhando, afinal de contas a gente tirou a Dilma do poder e a gente elegeu o Bolsonaro, e o Bolsonaro está fazendo um excelente governo, o país voltou a crescer, a economia já está reagindo, a criminalidade caiu, então pessoal, várias coisas já foram implementadas, a reforma da Previdência já passou, então pessoal, olha quanta coisa já aconteceu positiva, mas tem um sistema que não quer, tem um sistema que não quer mudança, que quer continuar mantendo o crime e a corrupção, e é isso pessoal, ninguém disse que ia ser fácil, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode esquecer do que está acontecendo, que o presidente está lá e que o povo continua tendo a mesma força que a gente teve quando teve o impeachment da Dilma, então eu acho que o importante agora pessoal, olha, independente, mesmo que liberem o Lula, ele vai ser preso de novo, pessoal, que tem tanto crime, ele vai ser preso de novo, entendeu, e a gente agora é pressionar o Congresso, pressionar o Senado, o Senado já levantou uma lista, se não me engano, de 41 senadores contra o fim da segunda instância, então assim, a princípio o Senado também está a favor e agora é pressionar o Congresso, pessoal, tem a PEC 410, então assim, eu acho importante agora a gente continuar unido, como espontaneamente, organicamente o povo se levantou e foi às ruas e a gente teve aquelas manifestações enormes, gigantescas, pessoal, é novamente agora fechar uma data, eu acho importante, eu acho que as lideranças dos movimentos elas têm que conversar entre si, tem que fechar uma data para não ficar aquela coisa, ah, cada um, porque agora, no comecinho de novembro ficou essa coisa, é dia 13, é dia 10, é dia 9, é dia 17, enfim, ainda mais, a gente sabe também que tem a tal da patrulha, de cursos de guerrilha digital da esquerda, para, enfim, trazer desinformação, para tentar criar desunião, então, deixar as pessoas com medo da questão, tudo bem, pessoal, é do Chile, é, mas tem inteligência do brasileiro, o exército está sabendo, e como aconteceu nas manifestações, pessoal, se a gente bota, sabe, 5 milhões de pessoas no Brasil inteiro, é inegável, pessoal, e é sempre pacificamente, sabe, com presença da polícia, com presença do exército, e daí qualquer tentativa, sabe, de bagunça, é suprimido, pessoal, então, é isso, é, sabe, se você é ligado com algum movimento, fala isso para o pessoal, tem, eles têm que conversar, né, o Vem Pra Rua, o Avança Brasil, MBL, é, para fechar uma data, né, fechar uma data, enfim, que todo mundo, realmente, daí todo mundo se manifesta, todo mundo compartilha, e o povo, a gente vai em massa, novamente, mostrar para a classe política qual é a vontade do povo, né, junta com os caminhoneiros, junta com todas as classes, pessoal, porque é isso, a grande maioria da população é contra o crime, sabe, a grande maioria da população votou no Bolsonaro, né, e para as mudanças que estão acontecendo, e estão acontecendo, pessoal, então, assim, por mais que o, que o crime, né, que ainda tem, tente, é, se levantar, e, enfim, a gente sabe do aparelhamento do Estado, é continuar, pessoal, é continuar desmontando, é continuar no bom combate, é isso aí, até que realmente, sabe, é, esses anos aí de aparelhamento sejam completamente desfeitos, e a gente comece, realmente, a construir uma nova história no Brasil, não é, com uma consciência, uma nova consciência, com, com civilidade, e tudo isso, então, mas, mas, sabe, as coisas, né, não vamos desanimar, não vamos desanimar, então, o vídeo foi só para isso, sabe, porque eu sei que, eu mesmo, né, a gente, às vezes, tende a ficar, putz, mas, pessoal, o presidente está lá, vamos continuar apoiando, né, agora é o momento, realmente, da, sabe, do povo, a gente continuar apoiando, e a gente não desistir, afinal de contas, né, já estamos aqui, caminhamos muito, né, lembra do que já aconteceu, do que a gente já, já aconteceu, quem, né, todo mundo que foi nas passeatas, todo mundo que foi nas manifestações, todo mundo que votou, todo mundo que continua apoiando nas redes sociais, vamos continuar, pessoal, não vamos, não vamos se abater, tá bom, e vamos continuar apoiando o governo, apoiando o presidente, e principalmente isso, né, vamos, sabe, fechar uma data para, novamente, a gente ir para a rua sem medo, que, que, né, o presidente precisa da gente, e a gente vai pressionar o congresso, e vão saber, novamente, vão ouvir a voz do povo brasileiro nas ruas, tá bom, é isso aí, pessoal, então, continue aí também a oração, né, em nome de Jesus, o Brasil, aí, é, né, vamos continuar aclamando pelo nosso país, tá bom, Deus abençoe, e vamos nessa, firmes!